Música Comissão Estadual da Verdade recebe o relatório sobre falsos laudos do IML de vítimas da ditadura militar. CPI do Trabalho Escravo aprova relatório final. Corpo do ex-deputado Fernando Silveira é enterrado em São Paulo. Corretores de imóveis recebem certificado de curso de aprimoramento aqui na Assembleia Legislativa. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com o repórter Mauro Frisman, que está no plenário Juscelino Kubitschek e tem todas as informações da sessão plenária de hoje, né Mauro? Boa tarde. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silve Garcia. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das duas e meia da tarde. Entre duas e meia e quatro e meia, nas duas primeiras horas da sessão, como de costume, o espaço aberto para os deputados na tribuna falarem sobre temas livres, sobre os assuntos de interesse de cada mandato. Hoje não há a previsão de discussões nem de votações de projetos de lei. Por aqui também não haverá a reunião dos líderes das bancadas partidárias, mas a informação que chega é em relação ao chamado projeto dos empréstimos, que tramita em regime de urgência e pode ser discutido aqui por até seis horas. Os deputados tinham fechado um acordo para reduzir esse tempo de discussão para quatro horas e há um novo acordo diminuindo ainda mais esse tempo de discussão para duas horas e meia. Mas esses trabalhos vão ficar para a semana que vem. O projeto de lei dos empréstimos é uma matéria de autoria do governador-geral do Alckmin. O Executivo pede autorização dos deputados estaduais para que o Executivo possa obter empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos particulares, um valor de até 3,162 bilhões de reais, dinheiro destinado à ampliação da linha 5 Lilás no metrô na Zona Sul da capital e também projetos de mobilidade. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. E a Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, volta a se reunir hoje aqui na Assembleia Legislativa. A repórter Ana Kalini tem as informações. Boa tarde, Ana. Qual é o tema das discussões de hoje? Boa tarde, Silvia. A Comissão Estadual Rubens Paiva se reúne a partir da 1 da tarde, aqui mesmo, no auditório Paulo Kobayashi, essa comissão que é presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT. O assunto hoje, na audiência pública, são as violações contra os povos indígenas, as violações de direitos dos povos indígenas desde a época da ditadura militar. Devem participar desse debate. Marcelo Zelic, ele que é vice-presidente do Tortura no Camais, a jornalista Memélia Moreira, também o antropólogo Benedito Présia, além de representantes, claro, dos indígenas. A audiência começa, como eu disse, a 1 da tarde e pode ser acompanhada em tempo real pela nossa TV web no www.al.sp.gov.br. E ontem, Silvia, a Comissão da Verdade se reuniu também, mas foi para debater o relatório sobre laudos de médicos legistas durante a ditadura militar. Parentes das vítimas e peritos criminais questionam a veracidade dos laudos na época. Durante a reunião, a coordenadora do relatório, a médica Elzira Villela, leu a lista de 1969 a 1976 com os nomes de 51 presos políticos mortos e seus respectivos médicos legistas, que emitiram laudos falsos no período do regime militar. Entre eles, o do jornalista Vladimir Rezorg, atestado como suicídio, um dos casos mais conhecidos e polêmicos mostrados publicamente. A Comissão Nacional da Verdade quer trazer para uma audiência pública os legistas que ainda estão vivos, para serem ouvidos sobre a falsificação desses laudos. Nós tivemos sete casos que foram tidos como suicídio, tiroteio, 37 casos, atropelamento, dois casos, e mais de uma versão, porque a certeza da impunidade da ditadura era tão grande que órgãos de segurança, em diferentes épocas, davam uma versão da morte. É muito importante a entrega de um relatório da área da saúde para a Comissão Estadual da Verdade, com cópia para a Comissão Nacional da Verdade, para que fique documentado, para que faça parte do acervo desses documentos, dos arquivos dessas comissões, e, sobretudo, para que constitua o ponto de partida justamente da busca da justiça, e mais importante do que a justiça, a verdade. Relatos de amigos e familiares de presos políticos mortos durante o regime e que tiveram seus laudos falsificados, deixaram ao mesmo tempo em seus depoimentos um ar de emoção e revolta. Eles ajudavam para que fosse dosada a quantidade de tortura, a quantidade de choques elétricos, para que o preso pudesse resistir o máximo possível e eles pudessem, como diz assim, satisfazer de uma forma mais, como diz assim, terrível, mais monstruosa o próprio sadismo. A Comissão da Verdade conta ainda com a ajuda do Ministério Público, que tem um trabalho voltado a pessoas desaparecidas, vivas ou mortas. A ideia é que nós recuperemos, ainda que seja via judicial, não é ideal, mas ainda que seja ela, todos os laudos dessa época, que ainda estejam ou no Arquivo Nacional ou no próprio IML, o que nós também achamos um pouco ilusório diante da forma como se agia a época, e até diante da forma como se age hoje. Há muita dificuldade, embora haja contribuição em alguns pontos, ela não é completa. Então, a nossa ideia é recuperar esses laudos e trazer à tona, efetivamente, a verdade. Há uma necessidade imperativa de fazer a mudança dos atestados de óbito, fazer, pelo menos, dar para as famílias, o verdadeiro atestado de óbito das circunstâncias que essas pessoas foram mortas ou ainda estão desaparecidas. Foi enterrado hoje cedo no cemitério do Araçá, na capital, o corpo do ex-deputado estadual constituinte por São Paulo, Fernando Silveira. Ele morreu nesta quarta-feira, aos 73 anos de idade. O corpo do ex-deputado foi enterrado nesta quinta-feira, às 9 da manhã, no cemitério do Araçá, na zona sul de São Paulo. Baiano de Vitória da Conquista, Antônio Fernando Cabral Silveira, era advogado e radialista. Fundou e presidiu o diretório paulista do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eleito três vezes deputado estadual, liderou a bancada do partido na Assembleia Legislativa durante a constituinte paulista, em 1989. Foi presidente da Comissão de Administração Pública e da CPI da Pauli Petro. No ano passado, recebeu o título de cidadão paulistano. Neste domingo, os eleitores de três estados e do Distrito Federal vão escolher, além do presidente, o próximo governador. Boa tarde, Viviane. As mesmas regras do primeiro turno valem para o segundo, é isso mesmo? Boa tarde, Silvia, Sérgio, boa tarde a todos. Isso mesmo, as mesmíssimas regras não mudam nada. É obrigado a ir às urnas, são obrigados a votar todas as pessoas que têm mais de 18 anos e o voto é facultativo para quem já passou dos 70 para os adolescentes, para os jovens, que têm entre 16 e 18 anos e também para os analfabetos. Todo mundo que for às urnas no domingo precisa levar um documento de identificação com foto. Isso é obrigado. Pode ser a carteira de motorista, até a carteira de trabalho, o RG. O título de eleitor não é mais obrigatório. Não precisa, então, não é obrigado a levar. Mas se puder levar, facilita na hora de encontrar o local de votação. Agora, quem vai estar viajando e não for votar em trânsito precisa justificar esta ausência. E os formulários para justificar essa ausência estarão disponíveis nos locais de votação. Se você quiser se adiantar a esse processo, pode passar no cartório, pegar um, já levar preenchido. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais informações sobre esse segundo turno. Sérgio, Silvia. Boa dica, Vivi. Vamos saber, então, como fica o trânsito nesta quinta-feira, dia 23 de outubro. Nós vemos agora imagens ao vivo da Marginal do Rio Pinheiros, ali no bairro do Campo Belo, na altura da Rua Hungria. No primeiro plano, sentido para quem vai para a rodovia Castelo Branco. E no segundo plano, sentido Interlagos. Trânsito intenso, mas bom. Quinta-feira de tempo aberto e temperatura em elevação em São Paulo. A máxima chega a 26 graus. Confira como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, o céu fica encoberto e a temperatura máxima é de 30 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 22 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. A máxima chega a 27. E em Ribeirão Preto, tempo bom e bastante calor. Máxima de 33 graus. Você vai vir a seguir. Deputados da CPI do Trabalho Escravo aprovam o relatório final. Você vai ver todos os detalhes depois do intervalo. A gente volta já já. Os deputados da CPI que investiga denúncias de trabalho escravo em São Paulo aprovam o relatório final. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que existem mais de 200 mil pessoas trabalhando em oficinas ilegais de costura no estado de São Paulo. Foram seis meses, várias reuniões e mais de 20 pessoas ouvidas. Os integrantes da CPI confirmaram essa situação preocupante e ouviram representantes de sindicatos, associações, indústrias de confecção e autoridades sobre esse crime, trabalho escravo. Toda essa dedicação foi apresentada no relatório final, aprovado por unanimidade nesta quarta-feira, para o presidente da CPI, deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, dever cumprido. Como conjunto da contribuição dos parlamentares da CPI, a gente traz uma grande contribuição na erradicação do trabalho escravo no estado de São Paulo. O deputado Marco Aurélio, do PT, que participou da comissão parlamentar de inquérito, disse que o trabalho deve continuar. Primeiro que esse assunto não pode sair da pauta, não é porque acabou a CPI que o trabalho tem encerrado. Pelo contrário, o problema foi levantado. Aqui, no próprio relatório, consta a indicação de abrir uma nova CPI para continuidade dos trabalhos. Por quê? Porque ela foi encerrada por motivo de regimento interno. Se tivesse tempo, ela continuaria, porque tem outros campos a serem investigados. O parlamentar ainda fez contribuições ao relatório aprovado. Além de todas as contribuições que foram feitas pela CPI, pelo relatório, essas emendas também foram apresentadas e aprovadas. E destaquei uma que faz com que o estado de São Paulo, é um projeto de lei a ser criado, que possa facilitar com que tenhamos cooperativas de imigrantes, para que eles não fiquem nas mãos de exploradores. Emocionada, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, agradeceu a confiança e mostrou que quando se trabalha em equipe, o resultado é bem melhor. Mais uma vez, foi uma prova que eu tive hoje, nessa tarde, de que quando você tem a humildade de perguntar, quando você tem a humildade de dividir com as pessoas, você tem a participação, e isso eu acho que é importante, a participação de um grupo de pessoas para você poder construir um projeto, eu acho que tudo dá certo. O relatório final surpreendeu o presidente da CPI. O relatório espelha claramente as investigações, os dados, os números estatísticos que obtivemos, e melhor do que isso, uma série de iniciativas e de propostas e de moções e de indicações e encaminhamentos, para a gente buscar alternativas no enfrentamento cada vez mais aprofundado, modernizado, com mecanismos cada vez mais modernizados de enfrentamento do trabalho escravo no estado. Eleito deputado federal com mais de 350 mil votos, o deputado Bruno Covas, do PSDB, se prepara para novos desafios em Brasília. O deputado Bruno Covas é santista, tem 34 anos e é neto de Mário Covas, seu maior inspirador na política. É advogado formado pela USP e economista pela PUC de São Paulo. Foi presidente estadual e nacional da juventude do PSDB e hoje é secretário-geral do PSDB de São Paulo. Em 2006, foi eleito deputado estadual com o voto de 122.312 paulistas. Foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e autor de mais de 60 projetos de lei. Considerado pelo Movimento Voto Consciente, o deputado mais atuante do estado, em 2010 foi reeleito com 239.150 votos, a maior votação do estado. Convidado pelo governador Geraldo Alckmin, em 2011 assumiu a Secretaria de Meio Ambiente. Na eleição de 5 de outubro, recebeu 352.708 votos e vai representar São Paulo na Câmara dos Deputados. Ao jornal da Assembleia, ele falou de planos e projetos. Fazer uma reforma que você possa aproximar ainda mais através do voto social, sem sombra de dúvida, essa qualidade de apresentação vai melhorar e a participação das pessoas é que é fundamental nesse processo como um todo. Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira. A presença da professora Ludmilla Costecchi Abili, que acaba de lançar o livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos pela Boitempo Editorial. Vamos falar do sistema de vendas diretas, um fenômeno mundial e os novos meios de precarização do trabalho. Ao meu lado na bancada, o deputado Davi Zaia, do PPS, e o deputado Itamar Borges, do PMDB. Arena Livre, segunda-feira, às 9 da noite, eu espero você. Vamos voltar a falar sobre o segundo turno das eleições. Viviane Cesarino, quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas neste domingo? Pode, Sérgio, pode ir às urnas, claro, desde que a sua situação com a justiça eleitoral esteja regular. No primeiro turno das eleições, 115 milhões de brasileiros foram às urnas e 27 milhões e 600 mil eleitores simplesmente deixaram de votar. Isso corresponde a cerca de 20% do total de eleitores do país. Numa eleição para presidente da República e também para candidatos ao governo de estados, para os estados que vão ter segundo turno, essa eleição é de maioria absoluta. O que significa isso? Maioria absoluta significa 50% dos votos mais um, que é o que os candidatos, então, precisam ter para serem eleitos. Nessa eleição para presidente, que é considerada a mais disputada e acirrada de todos os tempos, sabe quem que vai fazer a diferença? O indeciso. Os eleitores que ainda não escolheram nem Dilma Rousseff, nem Aécio Neves, vão ser o que a gente chama de fiéis da balança. E nesse cenário de indecisos, as mulheres, que representam 52,1% dos eleitores, podem então decidir este segundo turno. Silvia, Sérgio. Trânsito em São Paulo. Vamos ver como fica a situação agora, imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê. Nesse primeiro plano, o sentido quem vai em direção à rodovia Castelo Branco. E no segundo plano, no plano lá de cima do seu vídeo, o sentido quem vai para a rodovia Ayrton Senna. Também trânsito intenso nessa quinta, mas sem problemas. Confira então como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, com tempo encoberto e a temperatura máxima de 27 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado também. A máxima prevista é de 34 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 21 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto, mas muito calor. Os termômetros marcam 36 graus. A seguir, corretores de imóveis recebem o certificado de curso de aprimoramento aqui no Parlamento Paulista. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já! Corretores de imóveis recebem o certificado do curso de aprimoramento aqui na Assembleia Legislativa. O auditório Franco Montoro ficou lotado de profissionais da área imobiliária. O curso é ministrado à distância através de videoconferência e carga horária de 105 horas, com especialização para avaliação de imóveis. Tem como objetivo capacitar os participantes para os conhecimentos, habilidades e atitudes operacionais e administrativas nos negócios imobiliários. Nós estamos aí aperfeiçoando os nossos corretores, dando a eles mais orientações e profissionalizando de forma técnica, para que estejamos todos gabaritados de uma forma extremamente profissional, atendermos ao nosso público, elevando cada vez mais o nosso nível de informação dentro do mercado imobiliário. O presidente do Cresce falou da importância do Proesse no aprimoramento e conhecimento dos corretores para o bom posicionamento no mercado. Esses corretores, eles já conhecem agora com profundidade as normas da BNT, para poder fazer avaliação, verificar os laudos, enfim. Podem ser nomeados como peritos judiciais. É um avanço muito grande. Então, mais oportunidade de trabalho, emprego e renda para todo esse pessoal. 200 alunos de várias cidades do estado de São Paulo, que participaram do Proesse, o Programa de Educação Continuada de Corretor de Imóveis, vieram receber o certificado de conclusão do curso. A entrega, sob o comando do deputado Edson Ferrarini, do PTB, já acontece há dois anos aqui no Parlamento Paulista. 26 entidades a nível Brasil são regulamentadas através de conselhos. E um deles é o corretor de imóveis. E o corretor de imóveis é exatamente aquele homem que... Por que ela é regulamentada? Porque o sujeito guarda o seu dinheiro, ele tem o seu sonho da casa própria, ele vai investir e, de repente, o corretor não pode ser um falsário, alguém que vai enganá-lo. Então, é por isso que o Cresce, ele fiscaliza os corretores. Alunos de Escola Técnica da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, visitam o Legislativo Paulista. Eles viajaram oito horas de Presidente Prudente até o Parlamento Paulista e chegaram animados. É uma coisa bem grandiosa, bem diferente do que a gente imagina. Depois de serem recepcionados pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, os 26 alunos da Escola Professor Adolfo Arruda Melo, de Presidente Prudente, participaram de uma palestra com o advogado Flávio de Souza Brás. Eles tiveram noções do processo legislativo no Parlamento Paulista. Nós procuramos, dentro do limite naturalmente de tempo, despertar nesses jovens, sobretudo por tratarem da área do serviço jurídico do qual eles estudam, a possibilidade de ganharem um conhecimento um pouco mais aprofundado de como se produzem as leis na Casa Legislativa. Os alunos são dos cursos de Contabilidade, Marketing, Redes de Computadores e da área escolhida pela Renata. Aos 17 anos, ela vai se formar em Serviços Jurídicos. E em 2015, já começa o curso Superior de Direito, além do estágio da Escola Técnica. Eu, quando entrei no ensino médio, eu comecei a me perguntar, aquela pergunta que todo estudante começa a fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu comecei a analisar todas as matérias e eu percebi que a única coisa que se encaixava em mim, no meu perfil, era o Direito. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer o curso técnico em Serviços Jurídicos. Então, eu fui procurar saber, me informei, comecei a fazer o curso e logo no primeiro módulo eu me apaixonei pelo Direito. Muitas pessoas acham super maçante porque é uma coisa muito detalhada, mas é totalmente apaixonante. E vindo aqui, né, na sede estadual legislativa, é mais encorajador ainda ver, possivelmente, o meu futuro. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, ressaltou a importância do incentivo à cidadania para o fortalecimento da Casa de Leis. A presença dos estudantes aqui tem um caráter especial. Para conhecer o maior parlamento estadual do Brasil, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, claro, uma lição de cidadania. Claro que é importante para fortalecer essa instituição legislativa. Faltam três dias para o segundo turno das eleições. Viviane Cesarino, quantas pessoas estão aptas a votar em São Paulo? Olha lá, Sérgio, são números grandiosos, viu? Só na capital paulista, são mais de 8 milhões e 700 mil eleitores. E em todo o Estado de São Paulo, somos quase 32 milhões de eleitores que devem ir às urnas neste domingo. A biometria, aquele processo que identifica o eleitor por meio da impressão digital, que já foi usado no primeiro turno, está de volta neste segundo turno. E cerca de 21 milhões de brasileiros devem votar desta maneira no domingo. Agora, aqui em São Paulo, esse recadastramento não foi obrigatório. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, esse processo só deve ficar 100% mesmo de biometria lá pelas eleições de 2018. A gente volta com vocês aí no estúdio. Silvia, Sérgio. Ok, Viviane. O Jornal da Assembleia termina aqui. Não perca, às duas e meia da tarde, a sessão plenária transmitida ao vivo, aqui na TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.